Ei, humanos, eu não entendo essa expressão que vocês usam. Vida de cão, isso é uma coisa boa. Olha só, eu adoro correr pra todos os lados e tenho quatro, quatro patas pra isso. Nós somos amigos, mas não desses de internet. Nossa diversão é aqui fora, juntos. Quando você chega em casa, eu abro no rabo. Ainda mais quando eu sei que você vai me levar pra mexer o corpo todo. Joga a bola, joga a bola, joga bem longe, vem buscar também. Vamos procurar mais lugares sem essas placas, a gente sempre acha. Vamos continuar aproveitando nosso tempo juntos, até porque meu tempo é diferente do seu. E depois disso tudo, vamos repor as energias juntos, porque amanhã podemos fazer tudo de novo. Isso é vida de cão.